Qual é o plano? O que a gente vai ter que fazer com a garota? Não sei. Tô esperando ordens da chefia. Sabe que quando você fala assim, a chefia, eu fico com a impressão de que o mandante desses crimes todos é uma mulher, sabia? Por que você tá falando isso? Porque você fala assim, a chefia. Mulher, né? Se fosse homem, você falaria o chefe e não a chefia. Eu falo chefia em vez de chefe, justamente pra vocês não saberem se é homem, se é mulher, né? Chefia também pode ser ele, como pode ser ela, como pode ser eles. E é melhor os dois não ficarem mexendo nesse assunto, não. É bom que vocês saibam logo. Eu tenho uma ordem muito clara pra eliminar qualquer pessoa que descubra quem é o mandante. É, pra mim só pode ser alguém dessa família Mayer aí, essa família dessa patricinha. Não faz nenhuma maldade com ela, não, mano. A garota tá aqui numa boa, não tem nada a ver com essa história inocente, não representa perigo pra ninguém. Que ridículo. Tá de quatro pela moça, todo babão. Fazer diferente, vai. A gente pede um resgate pra ela. Pega essa grana, faz alguma coisa com a grana, mas deixa a garota embora, embora numa boa. Infelizmente não, mano. Até que dava pra ganhar uma graninha com essa daí, mas... Não é essa a intenção. A garota só se viu de isca pra gente atrair e eliminar o papaizinho dela. Não! Não! Começado, né? Contou tudo pra menina, ela já ficou louca, ó. Tava caladinha, quietinha, agora enlouqueceu de beijo. Vamos ter que esperar a ordem de chefia pra saber o que fazer com a bonequinha. Não faz nada com ela. Não faz nada. A garota tá aqui numa boa, não merece espaço com nada. Era só o que me faltava, olha isso. Um sequestrador safado, apaixonado agora pela sequestrada, só dá maluco nessa cara. Quieta, calada, tá? Fecha esse bico. Mas como lá, gemendo, chorando, eu vou te dar motivo pra isso. Olha com isso! Deixa eu me divertir, ô! Deixa! É só trabalho, trabalho, trabalho. Eu gosto de tocar o rosto, você sabe disso. Eu tô te pedindo. O e-mail. Ih, deve ser mais uma ordem, né? Do mandante, da mandante, sei lá, já. Aí, 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 acabou com a minha diversão. Tá dizendo aqui que não é pra tocar num fio de cabelo dessa daí. Chefia não quer que a gente faça nenhum mal com ela. Por enquanto, hein? Parece até que ele tá me adivinhando, né? A gente ainda não sabe como é que vai usar a moça. Espero que a gente mantenha ela aqui no cativeiro por um tempo. Antes de dar destino. O que que é isso? Essa menina aqui dentro de casa? Minha casa de cativeiro de novo? Qual é? Eu não quero essa Patricinha aqui dentro, não. Eu vou falar logo, hein? Se essa menina ficar aqui na minha área, vai rolar... Vai rolar greve de sexo, é isso. Greve de sexo. Mais um irmão que se vai, né? E eu fico pensando... Será que eu vou ser o próximo? É, porque eu não tenho mais irmão. Eu não tenho mais nenhum irmão. Será que existe a possibilidade de eu ser a próxima vítima? Hein, Danilo? Ai, ô pai, eu isolo eu, hein? Ô pai... É... Você tá desconfiando da tia Irma? Rodrigo... A Irma, pra mim, é a principal suspeita. Porque mulher do Platão, nessa condição... Ela tem direito... A metade da... Dos bens do meu irmão. E, consequentemente, a metade da herança do Sócrates... A outra metade vai, sabe pra quem? Pra Cléo e pra Regina. As filhas. Mas será que ela ia sequestrar a Regina? A própria filha? Isca, Rodrigo. Você não sacou? Isca, pra ir o marido pra casa. Se isso for verdade... A verdade... A Regina vai aparecer sã e salva. Logo, logo. E sem o menor problema. O que eu acho mais estranho... É que nenhum sequestrador ligou pra cá... Pedindo nenhum resgato. Isso é muito estranho. Nenhum sequestrador ligou pra cá... Pra fazer contato com a gente. Isso não é estranho? Claro. Eu acho muito horrível essa história toda. Eu preferia ser pobre. Muito pobre do que viver essa situação de terror. Achando que eu... Achando que eu posso ser a próxima vítima. O que é você? Danilinho, o que é que vai querer acabar com você? Você é uma mosquinha inofensiva. Praticamente uma drosófila borboleteando sobre uma banana. Rodrigo, ó. Para com isso. Olha, eu sou o Rodrigo. Eu também sou herdeiro do tio Sócrates, tá? Seu chato, desagradável, grosso. Muito mais grosso do que você imagina. Olha, eu sou o Rodrigo. Você pode... Vamos parar, vamos parar. Vamos parar com isso, por favor, vocês dois. Parece duas crianças brigando, que coisa. Eu aí. Ô, pai. Tem um assunto que a gente nunca conversou e... Eu quero conversar com você agora. O que é, filho? É sobre mim, pai. Você sabe. Não sabe? Você sabe que eu sou mutante? Como é que é, filho? Fala pra mim, pai. Fala pra mim. Eu sou mutante, não sou? Ô... Ô, Antônio, de onde é que você tirou essa história, hein, pai? Pai, eu não sou igual aos outros. Eu sou diferente. Que diferente, rapaz. Que diferente. O que é que... O que é que tá enfiando essas minhocas na tua cabeça? Foi você, né? Eu, eu, hein? Eu, eu... Não me mente nessa história, não, hein, pai. Eu, hein? Se ele é assim, nasceu assim. E, além do mais, pai, você mente muito mal, hein? Olha aqui, gente. Eu tô num dia infernal. Vocês acabam de perder um tio. Eu perdi o irmão, Garelo. Isso aqui não é hora nem local pra ficar de brincadeira. Vamos parar com isso? Então tá, pai. Se eu fosse normal, eu não ia conseguir fazer isso. E aí Eu não sei não, Batista. Mas eu achei tão estranha a reação da dona Irma. Bom, tudo bem que o marido dela foi assassinado, mas... Não sei. Parecia que ela tava exagerando, sabe? Representando, sei lá. Pode crer, Celinha. Eu também achei a mesmíssima coisa. Ela quebrou o vaso que vale uma fortuna, louco. Faz mais barato, né, meu? Nem me fala. Todo mundo ficou desesperado. Agora, por outro lado, o doutor Aristóteles... Ficou muito frio. É ou não é, Celinha? É? Você também notou? Só, né, meu? Ganhei a fita dos dois no ato. Os dois tiveram uma reação muito estranha. Pois é. Eu sempre achei que aqueles dois estavam escondendo alguma coisa, Batista. Hum, vai saber o quê, né? Vai saber. Coitado do doutor Platão, isso sim. Eu, hein? Essa casa parece que tá amaldiçoada. Agora, todo dia tem sequestro, morte. Eu não tô gostando nada disso. E eu, Celinha? E eu? Ô, eu quase morri nesse sequestro. Ai, coisa horrível. Mas me fala, Batista, você pelo menos conseguiu ver a cara dos sequestradores? Médio, eu vi um pouco o olhar do que veio na minha direção. Olhar de mal, manja. Também não foi um estudo muito rápido. O cara chegou a milhão, me enquadrou, mandou um aerosol na minha cara e eu capotei no ato. Bom, ainda bem que não aconteceu nada com você. Ah, vá. Mas não me diga, Celinha. Quer dizer que se tivesse acontecido assim alguma coisa comigo, você ia ficar triste, é? Batista, é claro que eu ia ficar triste. Poxa, você é meu amigo, tá sempre aqui, é meu colega de trabalho. Ô, Rameu. Ai, essa doeu, foi direto no filho. Colega de trabalho é dose, hein? Só isso, Celinha? Ah, Batista, ah, Batista, por favor, eu tô falando sério com você. Olha, tá tudo muito perigoso por aqui, viu? Eu não sei se eu vou continuar trabalhando nessa casa por muito tempo, mas não. Mas não sei mesmo. Olha os caquinhos que sobraram do vaso aqui, ó. Será que se a gente pegasse caquinho por caquinho, colasse tudo bem direitinho, será que esse vaso ainda vale alguma coisa? Não, não sei. Mas a gente bem que puder tentar, hein? Ô, louco, o que que tá escrito aqui, ó? O que que é isso? Medi-China. Batista. O vaso, que até então vale uma fortuna. Chinês, que a dona Irma quebrou. Mas não vale nada. Não é de verdade. É uma cópia, meu. Meu Deus, ô, Antônio, quer fazer o favor de descer aí antes que alguém te veja? Sai daí, meu filho. Realmente... Você sabe, pai. Você sabe há muito tempo. Eu sou diferente. Eu também sou diferente. Todo mundo é. Mas não é assim. Ó, vai. O Tony é diferente porque faz essas coisas malucas aí. Agora você é diferente porque é... Ô, Rodrigo, não começa. Não, até que você não é tão diferente assim não, né, Dalinha? Tem, tem muita gente aí igual a você. Fala a verdade pra mim, pai. Conta a verdade pra mim. Eu já sei de tudo, pai. Eu sou mutante, não é? Meus genes foram modificados em laboratório pelaquela maluca daquela doutora Júlia Zacarias. Não é isso? E você, você e minha mãe sabiam de tudo, né, pai? Meu Deus. Tudo acontece no mesmo dia, né? Eu tenho que... Tá bom, Tony, eu vou te contar a verdade. Antes de você nascer naquela época, a doutora Júlia fez uma proposta pra mim e pra sua mãe. Ela nos ofereceu que o nosso próximo filho fosse especial, superdotado. Ela falou com tanta convicção, Antônio, com tanta segurança. A gente discutiu naquela noite sobre esse assunto e... A gente chegou à conclusão, Antônio, que seria melhor pra você. Que ia ser bom pra sua vida. Aconteceu, meu filho. Que mal é nisso. Eu sabia, pai. Eu sabia. Por que que vocês me contaram isso antes? Porque você nunca me perguntou. E eu também nunca achei conveniente tocar nesse assunto com você. Acho conveniente, pai. Você não percebe, né? Você não percebe que minha vida... Minha vida é uma mentira. Tô mergulhado em uma mentira. Não, não. Isso não é verdade. As minhas medalhas, pai. Os meus títulos de Kung Fu. Tudo mentira. Não, filho. Minha vida é uma farsa, pai. Não é, filho. Não é uma farsa. Você tem... Você tem que aceitar você do jeito que você é. Você tem uma grande diferença. Você é melhor do que os outros, Antônio. Você consegue entender isso? Você é melhor. Eu só quero te pedir uma coisa. Não quero que você toque nesse assunto com ninguém. Eu não quero que ninguém saiba. Eu não quero que esse assunto saia dessa sala. Principalmente a irmã. Ninguém pode saber. Estamos conversados. Entra. O papai falou que se acontecesse alguma coisa com ele, como que acabou de acontecer? Ele disse que se ele morresse... Se acontecesse alguma coisa com ele, o quê, Cléo? Ia chegar um dossiê nas nossas mãos. Um dossiê... Para mim ou para a Regina. Um dossiê com todas as provas contra o culpado disso tudo. Você viu esse dossiê, Cléo? Fala para mim. Você olhou? Calma, mãe. Não, não olhei. Meu Deus, que perdi. Se o dossiê não apareceu ainda, eu não sei de nada. Cléo, você vai me prometer. Quando você receber esses documentos, você vai me entregar sem nem olhar para eles, Cléo. Promete. Mas por quê, mãe? Por que você quer que eu entregue esse dossiê para você? Um dossiê que pode desmascarar o mundante de todos esses crimes? Por que você quer tanto saber? Mãe. Você não tem nem que eu dê uma olhada. Como assim? Ficou maluca? Maluca, você é Cléo de se meter nessa história. Tudo isso é muito mais perigoso do que você está imaginando, Cléo. Cléo, você quer ser a próxima vítima, é isso? Ah, não. Você não pode estar falando sério, mãe. Não pode. Não é possível. Mas você está delirando. Você está muito abalada. O que é? Isso é para esquecer que alguém mandou matar meu pai, é? Cléo, eu já perdi o seu pai. Eu não sei onde é que está a sua irmã. Esse dossiê não vai me trazer ninguém de volta, Cléo. Por amor de Deus, quanto menos você souber, Cléo. Quanto menos você souber, mais protegida você vai estar, tá entendendo? Você não pode estar falando a verdade. Não é possível. Não é isso que eu estou ouvindo. Não, não é mentira, mãe. Pelo amor de Deus, Cléo, promete para mim que assim que você receber esses documentos, assim que você receber esses papéis, você vai me entregar pelo seu próprio bem. Cléo, pela sua mãe, promete para mim que você vai entregar esses papéis. Promete, Cléo. Não, não posso me meter, mãe. Não, não. Sabe você o que é o amor? Não sabe, eu sei. Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei. Sabe andar de madrugada, Tendo a moda pela mão Sabe gostar, não sabe nada Sabe, não Ah, você Não sabe, não Não sabe, não Que loucura E agora? O que a gente vai fazer? Vai sei lá, né, meu? Como assim sei lá, Batista? Não é melhor a gente avisar alguém? Vamos avisar quem? Seu Aristóteles Dizer para ele que na verdade o vaso chinês era falso É, eu acho que você tem razão Eu vou dar um toque no doutor ali Vou mostrar para ele esse caquinho escrito Made in China aqui Não Ava, como não? Não, não vai mostrar nada, não Você quer saber de uma coisa? Estou aqui pensando, Batista Será que a dona Irma já sabia que esse vaso era falso? Faz sentido Vai ver que foi por isso que ela quebrou Ava, você está achando que a dona Irma trocou o vaso verdadeiro pelo falso? Batista A dona Irma é do tipo bem gananciosa Que ama dinheiro Será mesmo que ela teria coragem de quebrar um vaso tão caro? Não tem como não desconfiar, né? É, eu acho que você tem razão, Celia Eu vou puxar o freio de mão Não vou falar nada para o doutor ali Hum, agora afinou, foi? Queima, não é questão de afinar É questão que eu acho que a gente não tem que se meter nessa treta Eu não preciso te lembrar o velho ditado, acorda sempre Sempre arrebenta para o lado, mas fala É isso aí Eu sei disso, você já falou isso Agora, Batista, eu acho que você devia parar de ser tão pessimista A máquina é pessimista o que é, Celinha? Você é uma princesa E como toda princesa é um pouco ingênua, manja Presta atenção na minha explanação Se alguém trocou esse vaso, trocou porque quis O que é que nós temos a ver com isso? Liufas A gente apenas trabalha nessa casa Você é empregada, eu é um motorista e ponto com Eu já sei disso, Batista Eu sei que eu sou empregada e você é um motorista Não precisa ficar me lembrando toda hora, tá? Mas, mesmo assim, eu vou guardar esses cacos E assim, depois, como quem não quer nada Eu vou dar um jeitinho de mostrar Rodrigo Ah, ô louco, Celinha, pelo amor de Deus Deixa isso aqui, vai Você tá me deixando com medo, meu Medo, Batista? Medo? Por quê? Por quê? Porque eu gosto de você, Celinha Eu te adoro, eu não quero que nenhum mal te aconteça Essa família tá zoada, meu Tá o maior clima cabuloso aqui Todo mundo em pé de guerra Vai acabar sobrando pra você Celinha, fica esperto, hein, meu Ó, cola na minha que você passa de ano Vamos já Eu te amo assim como jamais amei Alguém, meu bem Com você eu descobri que amar e ser amado É o que mais importa pra viver Eu te amarei como jamais amei Alguém, meu bem Com você eu descobri que amar e ser amado É o que mais importa pra viver Ah, que bom ver meu filho em casa Cantando, tocando violão Tem que tocar, né, mãe Pra esquecer um pouquinho disso tudo que aconteceu comigo Só delegacia, sabe Quando eu paro pra pensar naquele Taveira Naquele Dino lá Mãe, foi horrível Me ameaçaram, sabe Ah, mas não esquenta a cabeça não, meu filho É, a mamãe tá certa, Gude Por favor, meu irmão Evita entrar em confronto com o Taveira É muito arriscado se envolver com esse pessoal, meu irmão Eles te ameaçaram em tudo, tá? É, mas a melhor proteção é entrar com uma queixa Contra o Dino e contra o Taveira Assim, na corrigedoria Dizendo que você foi ameaçado Carvalho, acho que é isso que eu vou fazer mesmo, viu Olha, meu filho, pensa bem, hein Olha o que eles fizeram com a Maria, hein É, a situação da Maria tá muito complicada, gente Eu tô muito preocupado com ela O circo tá se fechando A Ana Luz falou que um policial federal quase prendeu a Maria hoje Como é que é? É, o policial Marcelo Montenegro Aquele que esteve lá no circo investigando a Maria O mesmo que ajudou ela a fugir da prisão Puxa vida, gente, mas ele quase prendeu Como é que ele escapou? É, a sorte é que a Maria é muito ágil, né Ele a abordou, mas ela conseguiu escapar Ainda bem que a Ana e o Pepe já arranjaram um lugar pra Maria ficar Ô mãe, coitada da Maria, né Eu achei ótimo ela ter saído daqui Eu tava vendo a hora que todo mundo aqui ia pra prisão Ah, mamãe, não é bem assim, né? Claro que é Olha, tem graça, ela não tava aqui em casa Nós não tínhamos escondendo ela da polícia Ela é fugitiva da polícia Gente Mas que ótima notícia que eu acabo de receber por e-mail Meu Deus O que foi? Saiu a resposta de uma bolsa de estudo, mamãe Que eu tava concorrendo Eu fui aprovado Que maravilha, Belé Ah, eu vou estudar em Portugal Eu vou estudar em Coimbra, meu irmão Que isso? Na Europa Que honra, Belé Dá um beijo aqui Um abraço, cara Que honra, meu irmão Parabéns, Belé Parabéns, Belé Você merece Ele merece sim, meu filho Quem estuda passa e vai pra frente Ai, minha mãe Ai, meu amor 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 Ai Eu nem acredito que eu tô aqui A Maria Eu tô muito tempo sem pisar No brincadeiro Ai, minha filha Nem fala Tudo ficou tão triste assim Quando você não entra Sabe, é horrível Pois é, Maria Ficou apagada O circo parece que deu aquele apagão Sabe, é uma tristeza sem você Pai, mas o espetáculo não pode parar, hein Por favor A gente é que escreve a cena Tem que valer a pena A alma não pode ser pequena É isso aí, o espetáculo é como a vida Não acaba nunca, nem depois da morte Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Que tudo vai dar certo A verdade vai aparecer E o nosso circo Vai renascer Renascer Que delícia, gente Ai, como é bom estar aqui com vocês Aqui no Picadeiro Eu tava com tanta saudade daqui E a felicidade brilha como o sol em céu azul Eu te amo assim como jamais amei alguém Meu bem Com você eu descobri que amar e ser amada É o que mais importa pra viver Eu te amarei como jamais amei alguém Meu bem Com você eu descobri que amar e ser amada É o que mais importa pra viver Ah, minha filha A verdade vai aparecer Eu não sei de que jeito Mas nós vamos conseguir E você vai conseguir provar que é inocente E vai voltar a se apresentar No grande circo Dão Pepe Surpreendamental Surpreendente e fundamental Será, pai? Será que algum dia eu vou deixar de ser um fugitivo? Será que um dia eu vou ter a minha vida Em liberdade de novo? Uma vida normal Como a maioria das pessoas Sem ter que ter medo da polícia Sem ter que viver me escondendo por aí Eu tenho tanto medo de morrer Medo da maldade dessas pessoas que estão cometendo esses crimes Maria Você não tem que ter medo Você é protegida Gente que nem nós, Maria Devoto da alegria Da fé Da verdade Não podemos temer nada Não, mas fora essa agonia Eu tô muito preocupada com vocês Preocupada com o síndrome Maria O teu problema é complicado Quanto a nós Aqui no circo Ah, vamos levando Que a gente vai levando isso Empurrando, sabe? Não, pai O circo O circo já tá cheio de dívidas A gente tá sem patrocínio Já tá no prejuízo Só tem público aos sábados Poxa vida O dinheiro não tá dando nem pra folha de pagamento mensal A situação do circo Piorou bastante depois dessa confusão toda, meu amor Nem no sábado tá enchendo Mas já conseguiu um crédito no banco pra pagar a luz, pelo menos Cortaram a luz Não acredito Vocês não pagaram a conta de luz A gente tá rindo de nervoso Foi danado, sabe? A gente ficou Imagina um circo sem luz Sem pagar a conta Não tem luz que eu não vim a cerco Nem a luz da Ana Você não tem luz Mãe, bate 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 Não tem gente ouvindo Então Já tá muito tarde Tudo bem que não tem espetáculo Mas alguém pode ouvir É tarde Você tem razão Vamos logo passar a despilho Passar a despilho Ninguém pode ouvir a gente aqui Ué Grazi, por aqui essa hora ainda? Ah, eu tava sem soma e vim arrumar o que fazer pra distrair a cabeça Posso falar contigo? Pode, já tá falando Grazi Eu senti uma coisa muito forte por ti No teu olhar Eu queria muito ficar contigo Essa história de novo, Fernando Mas o que eu posso fazer? Eu tô amarradão Olha, eu quero te namorar Eu não acredito em você Por que não? Eu não confio em você Ué? Primeiro você namorou a Maria Dizia que amava a Maria Que era apaixonado por ela Traiu ela com a Esmeralda Depois dizia a mesma coisa pela Esmeralda Que amava a Esmeralda Que era apaixonado por ela Agora você quer namorar comigo? Quero Como é que eu posso acreditar em você? Confiar em você? Porque agora é sério Grazi Eu juro Contigo vai ser diferente É? É Te dou minha palavra De honra Eu tô te querendo, Grazi Eu te acho linda demais Fica comigo, vai Você sabe de quem eu gosto de verdade É do Gude Que tu gosta, né? É Agora me deixa Eu quero terminar de arrumar as coisas Olha, Alesto Eu tô pra ver um lugar com mulher mais bonita Que aquele cerquinho do Dom Pepe É Verdade A Esmeralda é muito linda Extraordinária Maria é gatíssima Apesar de ser bandida Mas é aquela tal de Grazela Nossa É que mulher deliciosa, Ernesto É filha do Noé? Você gostou dela? Que maluco Que filezinho Você vê aquele bocão, Ernesto? Aquilo levanta qualquer defunto Eu faço qualquer coisa pra beijar aquela boca Olha aqui Você falando dela Eu acabei de encontrar a ficha do pai dela Noel Machado Dá uma olhada Então era Noel Não era Noé? É Noel Machado Por isso que o Taveira não encontrou nada antes Preso por roubo Agressão a um companheiro de cela Ainda deixou o cara em coma É E depois ele fugiu da cadeia Pra fechar com chave de ouro O currículo desse traste É Engadindo Você gamou mesmo na filha dele? Essa Grazela vai ser minha Escreve aí o que eu tô te dizendo Pode escrever Ah, ô, Diana Dá um tempo Cai na real, cara Você acha que você vai conseguir conquistar a menina Perseguindo o pai dela? Ela vai te detestar pro resto da vida, cara Acorda Não vai nada Essa mulher já tá na minha Parece que você não sabe de nada Você viu como ela olhou pra mim? Com ódio Fala sério, Ernesto Por isso que você tá solteira até hoje Tem Você tá explicado Você não entende de mulher Tá A menina tava lá chorando E mesmo assim Ela tava doidinha Vai pro lá em cima de mim No teu pescoço E te estrangular Você quer dizer? Hã? Eu tenho culpa Se eu sou um policial E o pai dela é um bandido Eu meto o pai dela no buraco Hum E aí quando ela tiver sozinha Em defesa Miguezinho nela E crel Ah, Esmeralda Eu nem te conto, guria O que que foi, Ronita? O Pepe e a Ana Luiz Trouxeram a Maria aqui pro circo Tu acredita? Tá lá escondida na sala dos espelhos A Maria tá aqui? Ronita, isso pode ser perigoso, hein? Você tem certeza? Claro que eu tenho, guria Então vê se não conto isso pra mais ninguém, tá? Mas a Maria Ela não devia estar aqui no circo Ela devia estar presa na cadeia, tá? Ah, é? E o que que você tem a ver com isso? Hein? Se já dedurou Não é pra polícia Se dedurar a Maria Vai acabar perdendo seu emprego aqui no circo Abre seu olho E além do mais, a Maria é inocente, tá? Todo mundo sabe disso Ah, todo mundo sabe? Todo mundo sabe, não é menos a polícia Olha só, guria Se bobear Eles acusam a gente Até de ser cúmplice da Maria, tá? Tu pensa? Pai, você vai procurar a Maria de novo? Vou, minha filha Mas antes eu vou comer Porque saco vazio Não pá em pé Eu tô com uma fome Deve ser porque você correu muito atrás dela, né? É, deve ser Bom, mas com a famosa macarronada da dona Adalva A sua fome vai passar rapidinho, né mãe? Vem logo, vó Pronto, filha Já tô indo Tá aqui, ó Hum, o cheiro tá bom A macarronada preferida da Tati Pronto, só tá faltando a salada É que eu vou buscar Não, não, vó, peraí Vamos, vamos, ia Vamos, ia Tá morrendo, não morrendo Olá Filha, Tati Mas como é que pode? Que danadinha, hein? Surpresa Minha filha, você tá aprendendo a controlar a sua mente Ah, tô Mas por enquanto ainda tô treinando Mas quando eu conseguir, você vai ver Eu vou mostrar pro seu chefe E aí todo mundo vai acreditar na gente Droga O telefone sempre toca na hora da... Foi, tá? Alô Marcelo Montenegro Sim, quem fala? Delegado Taveira Delegado Taveira Alguma novidade me ligando nessa hora? Tenho novidade, sim Gostaria que você viesse prestar depoimento pra mim aqui na delegacia amanhã Eu? Por quê? Taveira, você ainda continua a suspeitar de mim? É isso? Pode trazer seu advogado se quiser Taveira, eu conheço os meus direitos Eu não preciso de advogado Eu não cometi um crime nenhum Isso é o que a gente vai ver Eu tô te esperando amanhã Esse Taveira, ele é doido, viu? Ué, o que ele quer dessa vez? Ele quer que eu vá depor Como suspeito Depor como suspeito? Que injustiça, pai Mas se esse delegado continua desconfiando de você, meu filho, como é que pode? É, ele acha que eu tenho culpa no cartório Porque o veneno utilizado pra matar a Mabel e o doutor Walker Foi o mesmo que matou os sócios da progênese Ele acha que eu sou cúmplice da Maria Luiz Eu não sou capaz dele querer me prender por causa disso A Bianca tá grávida Eu tenho certeza que ela tá grávida Ela tá com todos os sintomas Meu, só porque ela enjoou? Ela enjoou várias vezes Eu vi a barriga dela mais pontiaguda O rosto mais arredondado Ela tá grávida E você sabe que ela tá grávida Felipe, faz um favor Me deixa fora dessa, tá? Essa conversa você tem que ter com ela, meu Não é comigo Eu só não sei porque ela tá me tratando desse jeito Eu preciso saber se o filho é meu Só ela pode te dizer isso, Felipe? Ou então um desses exames de DNA Não, espero não precisar fazer um exame desses Eu quero que ela me fale Eu não sei o que fazer pra Bianca se abrir comigo A Bibi ficou muito chateada quando vocês terminaram, viu? A gente nunca chegou a namorar firme Nós sempre fomos muito amigos Amigos? Amigos que gostam de dar uns beijos, ficar de vez em quando? Tudo bem A gente tinha uma relação, sim Mas sem compromisso Amizade colorida Sei E de repente ela ficou magoada comigo Porque você terminou tudo, meu Ai, normal, vai De repente ela tava gostando de você Tudo bem, Perpétua Mas eu não entendo porque ela não se abre comigo Diz que tá grávida Se o filho é meu ou não Sei lá Eu não gosto nem de dar pitaco nesse tipo de assunto Olha, eu acho que se o filho fosse meu Ela falaria Teria obrigação de falar Talvez ela tenha ficado com vergonha Porque ela engravidou de outro cara Só pode ser isso Ainda falando de mim? Oi, Bianca, não precisa ficar constrangida Não seja por isso, Felipe Eu tô grávida, sim Falei Pronto Eu tenho medo, Lucas Muito medo Genete, você tem que aprender a controlar esse seu medo O seu poder, esse dom telepático que você tem Ele pode ser muito útil Isso é uma doença, Lucas É um karma Sei lá o que que é isso Não é que nem você Que pode escolher os pensamentos de quem você quer ler Esse dom que eu tenho, como você diz Só me deixa exausta Tá bom Eu tenho uma intuição Que me avisa dos perigos, das ameaças Mas não sei Essa capacidade de ver longe daqui Só me mostra o que eu não quero ver Eu não quero ver isso Genete, Genete Pensa no seu dom como uma bênção Você consegue prever as tragédias antes delas acontecerem Não é assim que funciona, Lucas Eu sinto o perigo quando ele se aproxima Eu consigo ver a aura das pessoas quando tá sombria Eu fico enjoada Se alguém quer me fazer mal Isso é poder, por acaso? Isso é algum dom, não é? É uma sina, isso sim É, mas quando aqueles bandidos fizeram aquela violência contra o papai Você conseguiu estabelecer um elo telepático com eles E não adianta fingir que não, Genete E esse seu poder, ele tá dando chance de você fazer justiça Mas me deixa exausta Me faz mal Genete, você acha que eu também não sofria quando não sabia controlar os meus poderes? Era horrível eu sair na rua As ruas sempre cheias de gente Milhares de pensamentos entrando na minha cabeça sem eu pedir, como agulhas Eu me lembro Eu me lembro que você não gostava de ir pra escola De ir pro parque, mas eu achava que era porque você era tímido Eu não pensei que fosse por isso, Lucas Nossa Pois é, Genete Então, tenta mais um pouco Ah, não Genete, só você pode saber onde eles estão escondendo a Regina Então, sim Genete, confia em mim Confia em mim Você vai sofrer um pouco no começo Pode ser difícil, mas... Mas com o tempo você vai aprender a controlar os seus poderes Você tem razão Eu vou tentar É isso São dois homens São uma mulher Eles estão corrigindo, Lucas Ai meu Deus Ela tá desesperada E eu não sei onde eu não consigo ver Uma casa Eu não... Genete, Genete, você tá bem, Genete? Eu tô só tonta, desculpa É, isso é horrível Eu tô até enjoada Genete, tenta mais um pouco, por favor Ah, Lucas, espera um pouquinho Eu tô exausta, por favor Genete A polícia não pode fazer nada Ninguém sabe quem são esses caras Pense no que a Regina tá passando Você é a nossa única chance, Genete Eu vou tentar Isso Pela Regina Eu vou até onde eu conseguir É isso É greve É greve de sexo, tá bom? Enquanto essa perua estiver aqui dentro da minha casa Enquanto ela estiver aqui no meu território Não vai ter nada pra você não, tá? É greve de sexo, tá, querido? Vai nessa Vai nessa, Rata Vai pra ver se eu não te dobro no meio Eu vou nessa sim Eu vou nessa sim E vou avisando logo, tá? Vou avisando pra vocês Eu não faço mais nada nessa casa Eu não cozinho mais Eu não lavo mais a cueca de vocês Eu não afoço mais uma almofada Eu não passo um pano numa mesa Vai virar um cortiço isso aqui, tá bom? Rata pirada Vai tirar a garota daqui e levar pra onde? Dá pra ela não, mano Dá pra ela não A chefia deu ordens expressas Pra gente manter a garota aqui E essa maluca resolve dar ataque? Que maluca? Que ataque? Eu não vou dar nada Eu não tô dando nada e não vou dar, tá bom? Eu não vou dar nada mesmo, tá? Inclusive, ó Meu corpinho pra você, tá bom, querido? Haja paciência, viu? Haja paciência Não bastasse o trabalho duro que eu tenho Difícil Cheio de parada sinistra Eu tenho que sequestrar Eu tenho que matar Eu tenho que venenar Eu tenho que perseguir a menina monstro Eu tenho que descobrir onde é que tá a miniatura do lobisomem E ainda tem que ouvir isso É, você tá pensando o quê, hein? Você tá pensando que só esses garotos aí Que você fica correndo atrás Que querendo matar esses mutantes É que tem poder? Eu também tenho poder, tá bom, queridinho? Eu tenho poder Sabe qual é? Sabe qual é o meu poder? Meu poder é ser mulher Meu poder é ser fêmea Eu sou super mulher Eu sou super fêmea Super gostosa, tá? Super carinhosa É isso, tá? E disso tudo aqui Disso tudo aqui O senhor não vai ter mais nada Não vai sentir nem o cheiro, tá bom? Tá viajando, tá? Tá viajando Posso te forçar se eu quiser, sabia? Ah, é? Força Força pra você ver o que eu faço Eu me mando daqui, tá bom? Tô louco que vai pegar a minha parte dessa grana E mandar daqui E força Força É, vai ser bom Sabe o que eu faço? Você já ouviu falar numa tal de Lorena Rebbit? É Bobit, imbecil Não importa Bobit, Rebbit E essa aí Sabe o que essa maluca fez? Ela cortou o do marido dela, tá bom? Força pra você ver o que acontece com você Eu dou uma de Lorena, tá bom, meu amor? Eu dou uma de Lorena Enquanto você estiver dormindo eu corto, tá? Olha aqui, sua maluca É nosso trampo A gente tá ganhando uma grana alta pra fazer esse serviço Não vai fazer nada Não muda nada Deixa a garota aqui como tá Não deixa não Eu não quero ela aqui E eu vou levar ela pra onde? Pra onde você vai levar ela? Não me interessa Só sei que onde se ganha o pão não se come a carne É isso Enquanto a minha casa for cativeiro Enquanto essa menininha estiver aqui dentro Não vai ter nada pra você não, tá? É greve É greve Tá, 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 tá Tá bom, tá bom, tá bom Ah, também duas mulheres dentro de casa Uma chorando de emenda Outra gritando, não dá Vamos levar ela pro galpão abandonado A gente mantém ela lá Mas vai dar um trabalho Ué, que que é isso, trabalho? Não foi essa profissão que você escolheu pra você? Ser sequestrador, assassino Agora se vira, mané Que galpão é esse, mano? É aquele ali na subida da estrada? Não Aquele é muito pisado Melhor um que fica na descida Aqui mesmo, na Serra da Cantareira Não tem erro É perto e ninguém vai lá Mas amanhã de manhã cedo Que a gente vai levar essa Patricinha aí Boa decisão Gostei Vai ser melhor pra você Serra da Cantareira Serra da Cantareira? Eles estão na Serra da Cantareira, é isso? Eu não sei se eles estão na Serra da Cantareira Mas vão levar ela pra lá Genete, o que exatamente você ouviu? Sei, Lucas, um galpão Parece que é um galpão abandonado na descida da serra Alguma coisa assim Eles vão levar a Regina pra lá amanhã de manhã Maravilha, Genete, maravilha Você conseguiu, Genete Parabéns, você conseguiu Eu só espero que eu tenha entendido certo Porque essas visões que eu tenho, elas são meio distorcidas Eu... Eu não sei se eu ouvi direito também Genete, você ouviu o que interessa Um galpão abandonado na Serra da Cantareira Eu acho que era isso mesmo E é pra lá que a gente vai Eu vou fazer muito bem, eu preciso de uma água Vem aqui, vem aqui, Maninha, vem Vem que eu te ajudo Vem Vocês viram? A Clara ressuscitou a borboleta Ah, também a borboleta tava morta, né? Mas tava desmaiada Mesmo assim, foi impressionante, Farinha Esses poderes das minhas filhas são um verdadeiro milagre do DNA O que é DNA, pai? DNA? DNA é o seguinte Bom, o DNA... Peraí que eu vou pegar o letro, tá? Que isso, Lucas? É perigoso São bandidos, a gente tem que chamar a polícia E você acha que eles vão acreditar na gente, Genete? Eles vão perguntar pra gente Como que a gente sabe e o que eu digo Olha, seu delegado, a minha mãe Ela tem o poder de clara evidência E ouvir os bandidos fazendo planos Você tem razão Então, Genete A gente tem que ir lá pro lado da Serra Tentar resgatar a Regina Como, Lucas? Tem tanto lugar na Cantareira Não deve ter só um galpão abandonado Como é que a gente vai saber qual que ela tá? É, não se preocupa com isso agora, não Chegando lá, a gente vê o que faz Eu tô achando isso muito arriscada Genete Genete, agora não tem mais volta Você vai conseguir dormir tranquila Sabendo que tem uma chance Talvez a única chance De resgatar a Regina E não vai fazer nada A gente vai virar super-herói agora? É isso? Eu com o meu poder de ver as coisas Você lendo os pensamentos Eu acho que isso não é suficiente Pra enfrentar assassino, não, Lucas? Eu sei, Genete Eu não sou nenhum louco, não E também não quero bancar o Salvador da Pátria Mas a gente tem que tentar A gente vai lá pro lado da Serra E a gente vê o que faz Eu não sei Eu não tô gostando nada disso Mania, vem cá, vem Vem cá Não se preocupa, não Eu não vou fazer nenhuma loucura A gente vai lá, descobre o cativeiro E liga pra polícia Só isso Sabe você o que é o amor? Não sabe Eu sei Sabe o que é um trovador? Não sabe Eu sei Ah, você Não sabe Não Eu sei Eu sei Eu sei